Negredo implica um escurecimento da matéria caótica, da prima matéria contida no vaso. Do ponto de vista do alquimista, esse termo representa mais um estágio na transformação procurada pelo alquimista. Do ponto de vista da análise, Negredo pode significar um sonho, pode ser representado por um sonho importante, que assinala uma mudança, que assinala uma transformação. Mas pode também representar a iminência de um processo depressivo que antecede a transformação. Porque essas transformações em psicologia identificam processos muitas vezes sofridos, de tomada de consciência de elementos dispares ou de elementos opostos. O que faz produzir sofrimento ao ego apegado a concepções antigas, velhas, que não servem mais para o processo de desenvolvimento do self. É curioso notar também que os alquimistas entendiam que quanto maior fosse a borra e mais escura fosse essa borra, isto é, o Negredo, melhor seria o ouro obtido daquela transformação. Isso é uma boa notícia, isso é uma notícia extraordinária, porque nos mostra que os processos mais graves têm um potencial de transformação, de transformação desta gravidade em sabedoria. Lamentamos que a medicina moderna seja tão rígida em relação aos processos de transformações, que nós tendemos a nos inclinar na direção da extirpação dos sintomas, sem compreendê-los corretamente, sem entender o significado deles em nossa vida. Para o alquimista era exatamente o contrário, a boa obra, a obra da transformação, o ouro alquímico e a pedra filosofal seriam mais puras, impecáveis. E o indicador dessa transformação em pureza era exatamente a borra, o negredo, o negredo escuro, denso. Portanto, a consistência e a densidade desta borra alquímica era o indicador para a opus alquímica de que o ouro obtido, isto é, o processo de transformação de caos em cosmos, o processo de transformação do inconsciente em consciente. Essa aparente sujeira resultante da combinação de dois elementos químicos, de dois objetos inconscientes opostos, era o indicador da obtenção do ouro mais puro. Peço a você que está assistindo esse vídeo, que observe essa diferença basilar, fundamental, entre a abordagem do alquimista psicoterapeuta e a tradição médica sob a qual vivemos atualmente. Para o alquimista psicoterapeuta, a borra, portanto, os sintomas, o sofrimento, são indicadores de transformação. São indicadores que nos afirmam que a transformação dessa matéria amorfa, caótica, em matéria cosmicizada, isto é, em ouro alquímico, isto é, em consciência, é marcante. Por fim, queremos dizer que nós respeitamos o nigredo, mas não temos medo dele, pelo contrário, queremos encará-lo, compreendê-lo. Porque nós, analistas junguianos, assim como os alquimistas, entendemos que o corvo, símbolo máximo da opus magnum, a matéria amorfa, a prima matéria e a borra resultante da combinação dos diferentes elementos químicos, psíquicos, que este nigredo é o indicador da transformação que a consciência experimentará, migrando para uma dimensão de estrutura mental muito mais elevada do que a anterior. Portanto, todas as crises que se abatem sobre a vida humana, têm esse potencial de transformação.